E para esse vídeo tem muita promoção legal, o AliExpress está com uma promoção aí no momento, que está dando desconto em vários produtos interessantes, como é o caso aí dos smartwatches, que muito nos interessa, mas tem também lançamento como esse Redmi, entre outros produtos. Na descrição vai ter o link de cada produto, tem também o link da promoção que está rolando no canal, dá tempo ainda de você poder participar, você pode ganhar vários smartwatches, e tem também o cupom de desconto que está embaixo que funciona em todo o AliExpress. Bom, o lançamento da vez é o Redmi Note 11 e Note 11S. No caso aqui do Note 11 com 4GB e 64GB, você leva por 948 utilizantes cupons que é o LeonardoHBLN3. Esse cupom é um cupom para um novo usuário, é um cupom para quem tem conta no nome do AliExpress. Então basta ter uma conta no AliExpress, você consegue utilizar ele, fica a dica aí. Lançamento muito bacana, vou deixar o link aí embaixo para vocês. Vamos lá então para outras ofertas, começando aqui por produtos que estão com estoque na Amazon Brasil. Como é o caso aqui do Amazfit GTS2, smartwatch top da Xiaomi. Normalmente na China, AliExpress, custa mais de R$1.000, e está com estoque no Brasil, com um preço abaixo de R$1.000, está valendo muito a pena. É um smartwatch que você pode pegar até 10x sem juros aqui. Ele tem memória interna para músicas, tela AMOLED, Alexa, 5ATM, enfim, é realmente um smartwatch muito completo, muito top. Outro que também está com preço legal, normalmente lá na China, no AliExpress, ultimamente está custando mais de R$800, R$900, depende do dia, da data. Por aqui você acha por R$750 com estoque no Brasil. Por exemplo, hoje é dia 30, se eu comprar ele agora, dia 4 está aqui, no máximo, pode chegar antes. Do dia 2 ao dia 4, então sei lá, dia 3, vou colocar aí, dia 3 está aqui. Então realmente chega bem rapidinho. Esse aqui também é um smartwatch bem top, com muita bateria, tela AMOLED, enfim, realmente é uma opção bem interessante para quem busca um Amazfit, mas com estoque aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá então para outras ofertas agora no AliExpress. Bom, vamos lá então, tem aqui o Xiaomi Air 2 SE, esse aqui é um fone muito top. Normalmente eu recomendo para vocês o AirDots 2, o AirDots S, que também são bons fones, inclusive tem nesse anúncio aqui, mas eu recomendo dessa vez o Air 2 SE, que é um fone superior. Tem muita qualidade, tem um design bem diferenciado. Com o cupom de desconto do Leonora Gabelli N3, ele sai por R$71, vale muito a pena para quem busca um fone de qualidade com preço acessível. Continuando, tem a caixa de som da Xiaomi, essa aqui é a versão redonda, a gente já recomendei para vocês aquela quadradinha, essa aqui também é bem legal, bem compacta, com som muito bom pelo tamanho do produto, boa bateria, comando por voz, produto diferenciado mesmo, o design aqui é incrível, por R$66 usando o cupom, vale a pena. Esse aqui é um bolo diferente que eu nunca trouxe para vocês, para vocês que é um removedor de pelo, removedor de pedaços de tecido, coisas que grudam na roupa, esse tipo de coisa. Então, ele faz a remoção, produto da Xiaomi, muito top. Eu gosto do uso da Xiaomi porque eles investem no design. É sempre um design bem minimalista, muito bonito, muito bem acabado e isso faz diferença, ao meu ver. produto bem avaliado, com cupom sai por R$69,00, bem interessante. O que mais que tem? Fone da Xiaomi, esse aqui com fio, com uma qualidade bem legal, uma qualidade de som interessante, bons graves, som bem equilibrado, é um fio diferenciado, ele resiste ao tempo e por R$25,00, um bônus para o novo usuário, um bônus para quem tem conta nova no AliExpress. Tem também um repetidor Wi-Fi, esse repetidor aqui é muito bom, para você que tem problema de Wi-Fi na sua casa, então você simplesmente coloca esse repetidor num ponto que o Wi-Fi não é tão bom na sua casa e ele simplesmente resolve o problema. Fora que o design é sensacional, produto também muito bonito, esse preto aqui é top, muito bonito mesmo, com cupom sai por R$68,00, show. E agora vamos lá para alguns smartwatches, RS4 baixou de preço de novo, por causa dessa promoção do carnaval, então recomendo que vocês aproveitem, é um produto que esse dia que saiu da promoção, voltou para o preço normal que é R$280,00, R$290,00, com a promoção R$250,00 mais do que o cupom sai por R$233,00, smartwatch aí com tela AMOLED, sensacional, acabamento bem top, tem review no canal, é um produto que eu gostei muito, tá? Helo acertou nesse modelo, tá? Espetacular. Mi Band 5, dispensa apresentação, todo mundo conhece, é um produto que ainda vale a pena para quem busca uma smartband bem barata, mas com qualidade, com cupom sai por R$146,00, também está com desconto da promoção. Ah não, esse aqui não está com desconto da promoção, está com desconto do vendedor. E com cupom sai por esse preço, vale muito a pena. Helo LS05, modelo um pouco mais antigo da marca, mas na minha opinião depois do RS4, esse aqui é o melhor modelo da marca, tá? É muito bom. Bem acabado, tela legal, boa bateria e com desconto sai por R$156,00, vale a pena. GTS1, esse aqui eu nunca vi por um preço tão baixo, tá? É um produto que ele, quando lançou, custava aí os seus, eu não lembro exatamente quanto que ele custava, mas custava uns R$800,00 mais ou menos, quando ele lançou. E ficou por esse preço por muito tempo, só quando lançou o GTS2, que ele começou a caer de preço e ainda assim ficava ali na casa os R$500,00, R$600,00, tá? Então ele nunca baixou de R$500,00. Primeira vez que eu vejo ele abaixo de R$500,00 com cupom sai por R$456,00. É um produto que ainda vale a pena, tá? Ao meu ver. Dá pra você que não é tão exigente, tá? Ele vai ter aí o essencial, tem GPS, tem tela AMOLED, tem boa bateria. Claro, pra quem busca mais recursos pra atividade física, teria aqui um modelo um pouco mais completo, né? Um GTS2 Mini, um watch global e tal. Mas pra quem não precisa de tantos modos de atividade física, precisa do essencial. É um smartwatch bem bonito e bem acabado. Ele realmente é muito bem acabado. Leva esse, tá? É muito bom o smartwatch. O que mais que tem? O GST, que tinha subido de preço também depois que acabou a promoção recente aí que teve. Ele subiu de preço, foi pra R$150,00, mas agora caiu de novo. A promoção tá por R$134,00. Esse preço aqui não tem como colocar cupom, tá? Essa oferta aqui não deixa de colocar cupom, mas o preço tá muito bom. Na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor smartwatch de entrada do momento. Ele tem uma tela bem grande, com muita qualidade, acabamento top. Muito parecido com o RS4, oxímetro. É top, tá? Vale a pena com certeza. Outro modelo que tá com preço legal. A Macy's BPU Pro, utilizando cupom, sai por R$368,00. Smartwatch aí, normalmente, custa acima de R$400,00. Tem aí 70 modos de qualidade física, Alexa, GPS. Enfim, é muito completo pra esse preço, com certeza vale a pena. BPS, que normalmente também custa acima de R$300,00. Com cupom CEPR255. 40 dias de bateria, GPS, 5 ATM, tela translectiva, sensacional. TicWatch E2. Essa aqui é uma opção bem interessante pra quem busca um iOS, mas muito acessível, tá? Tem review no canal da Smartwatch, ele é muito bom. Tela AMOLED, você tem aí a Play Store pra você poder baixar aplicativos, né? Uber, Spotify, 5 ATM. E o que acontece? Esse vendedor aqui é o vendedor oficial da TicWatch aqui no AliExpress para produtos remodelados, tá? Antes eles vendiam esses produtos remodelados no perfil principal deles. Agora eles criaram esse perfil secundário aqui. E o que acontece? Então você tem aqui o TicWatch E2 remodelado. É um Smartwatch que tinha um detalhezinho na tela, no corpo. O próprio fabricante pega, arruma ele, coloca uma caixa nova e vende pra você, tá? Então é o próprio fabricante que faz isso. É bem interessante. E o preço, né? Muito bom. Com cupom, sai por R$452. Tem também o TicWatch E3, que tava na promoção esses dias por R$700. Eu falei, aproveitem que é um preço que não vai durar muito, tá? E não durou. Porque é um preço realmente muito agressivo pra esse produto. É um produto que eu lançou faz pouco tempo. Ele tem uma configuração muito parruda. Tem um Snapdragon muito bom. 8 GB de embora interna. O ROS, enfim. E por R$700 estava barato. E agora deu uma baixadinha de preço. O preço normal dele é R$900 pra cima. Tá por R$850, mas o cupom sai por R$836. Ainda vale a pena, tá? Mesmo que não é aquele R$700 e pouco lá que tava R$750, R$730 com o cupom. Ainda vale a pena porque é um smartwatch bem recente, muito completo. Tem review no canal. E pra finalizar, tem aqui dois produtos barachinhos. Carregador rápido, 18 watts. Não é tão rápido, mas pelo preço de R$34, tá excelente, tá? Pra iPhone funciona, pra Android é interessante. E um outro smartwatch, o da Zblaze, que ele tem esse formato aqui de smartwatch, tipo o relógio da Cassio e tal. Muito legal. Com o cupom sai por um preço muito bom, tá? Sai só por R$107, beleza? Então, links aí embaixo, ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.